Fala, meus e minhas sneakerheads! Como é que cês tão? Hoje o vídeo vai ser basicamente pra aquelas pessoas que ainda não sabem o que é flash drop ou também não sabem como funciona o drop físico. Que ainda, nos dias de hoje, tem pessoas que não sabem, lógico, tem muitas pessoas entrando na cultura e não sabem o que é flash drop. Você sabe o que é flash drop? Já participou de um e drop físico. Sabe como funciona? Porque quem entrou aí nesse meio tempo da pandemia sabe que bastante gente pegou os flash drops, que era basicamente o que eu vou explicar. E drop físico, cês sabem como funciona? Já teve agora durante essa pandemia alguns casos um pouco polêmicos. E é isso aí, bora! Bom, os flash drops, por causa da pandemia, ficam bastante tênis no estoque das lojas e as lojas resolveram soltar assim do nada. Algumas pessoas, lógico, sabiam o que ia acontecer, outras não. Era só, como eu já falei aqui nesse canal, ativar as notificações das lojas, dos stories e até mesmo dos posts, que aí você já vê as lojas selecionadas e o horário. Tipo, podia ser 10 horas da manhã, podia ser 11 horas da manhã, podia ser 5 horas da tarde. Mas basicamente, conforme o passar do tempo, a gente viu que já sabia mais ou menos quais eram os dias. Ou era na terça-feira, ou era na quinta, ou era no sábado. Por volta das 3 ou 5 horas da tarde, de 5 ou 18. Meio que ficou nesse padrão, então, alguns flash drops meus que era óbvio que ia acontecer. Tanto que teve confusões, e uma porrada de coisa nesse um ano aí de pandemia que aconteceu. Mas basicamente o flash drop como funciona? Você vai nas lojas que lançam os tênis, você ativava as notificações dos stories, e também eu ativava as publicações, porque era mais fácil. Então, quando você estava lá mexendo no celular, ou aí se você não estava mexendo no celular, tinha que colocar para apitar. Mas quando você pegava, você via lá. Loja tal, adicionou um story. Então aí você já sabia que era alguma coisa, ou era story nada a ver, que muitas vezes era isso. E aí se fosse flash drop, no caso, dart walk, você via quais eram as lojas selecionadas, e você voava. Você tinha que voar, correr, da onde você estivesse. Eu acabei pegando bastante, como eu falei, eu trabalhei em shopping, então era mais fácil, porque a maioria eu já estava em alguns shoppings, e conheci bastante gente de shopping. Flash drop é isso. É um drop que geralmente ninguém tem que ficar sabendo, mas lógico, a gente é ser humano, se você fica amigo de um lojista, o lojista vai com essa cara, o santo bateu, né? Alguns saíram na frente, que já sabiam do nada que estavam no shopping, alguns não sabiam, que no meu caso nunca soube que ia ter flash drop, mas era óbvio o que eu falei. Depois de um tempo, era toda terça, toda quinta e todo sábado, entre... Ou era 10 horas, ou saía às 15, ou saía às 17, 18, por volta desse horário aí. E pode ver os flash drops que teve, viu? Pode ver, se você lembrar dos flash drops que teve, geralmente foi nesses dias e nesses horários, onde as intercaladas que eles tinham que soltar do nada. Bom, agora como... Com o passar do tempo, né? Básico, como eu disse, muita gente ficando amigo de lojista, essas coisas, teve... Eu vou falar a real aqui. Teve o drop do Dunk Low, né? O Dunk... O azul, o preto e o vermelho, e, mano, basicamente acho que São Paulo inteiro tava sabendo que ia acontecer o drop em tal dia e tal horário. E, basicamente, minha opinião, eu acho que eles resolveram fechar, fazer o drop físico que teve. Teve confusão de antes numa loja tal. E teve esse drop também na... Na Artwalk, na Authentic Fit, Magic Fit. Que, mano, eu tenho que dar parabéns, que realmente foi um drop que... Funcionou, foi um drop que funcionou, mas foi um drop no meio da pandemia. Não veio a cara da minha opinião, mas... Enfim. Como aconteceu? Drop físico, geralmente, ele acontece. eu posso dar exemplos que eu já participei de drop físico antes da pandemia. Shop... Eu vou dar alguns shoppings que eu sei mais ou menos. Shopping Anália Franco, que eu já fiquei lá. Tem que ficar na frente do banco, tem que formar uma filhinha mesmo, é lógico. Resumindo, o primeiro cara que tá lá na fila, punta, não tem ninguém, eu sou... Aqui, aí ele monta uma listinha no celular, numa folha, eu sou o primeiro, ele vai chegando mais gente, ele vai formando. Se é uma fila muito grande, eu acho interessante fazer essa folhinha. Se é uma fila de 10 pessoas, mano, você chega lá, tá reunido, ó, eu cheguei, ele chegou, quem que é? Ali. Aí, se tem consentimento, a galera é firmeza, mano, não precisa nem fazer papelzinho que foi o que já aconteceu comigo, tipo, 2019. Era só chegar e formar a fila, realmente, e aí quando vem, é... Geralmente, eu chegava 4, 5 horas da manhã, mas já teve filas que o lançamento era no sábado, tinha fila na terça-feira. Como funciona, mano? Ou você paga o mendigo, ou você paga o fileiro, e ele vai dormir de terça pra quarta, quarta pra quinta, quinta pra sexta, aí sexta, você quiser colar lá, sexta pra sábado, você manda ele embora e fica você na fila, ou fica os dois juntos, mas é basicamente isso. Você chega e tem que ficar até o horário que a loja abrir do lançamento, no caso é sábado, antigamente, 10 horas da manhã. E nisso eu chegava às 4, 5 horas da manhã, que era um lançamento, assim, que eu posso dizer, que foi o Crystal Tint, Shielding Head, era algo mais do mesmo. Salve, salve, família. Primeirão aqui, ó, tem ninguém, mano. The first. Eu troquei umas ideias com seguranças aí. Primeirão, mano, vamos que vamos, mais um aí. Mas geralmente, geralmente, a galera dorme de sexta, por exemplo, 10, 9, 8 horas da noite que a loja postou, até o sábado do lançamento, que no caso do Dunk, foi até o meio-dia, alguns shoppings que estavam abrindo o meio-dia. A galera ficava lá, formava fila, conversava, sentava com cadeirinha de praia. Pra quem já participou de drop físico, mano, sabe que é outra coisa, é muito da hora você estar sentado, ficar horas conversando sobre tênis, você conhece gente nova, e realmente é um saco às vezes. Mas, mano, eu curto drop físico, já fiquei em alguns, é da hora, é da hora, é lógico, ah, Victor, como que eu sei se aquele shopping tá lotado ou não pra mim ir? Mano, pega e vai, vai, não tem como saber, ou você tem que ter um amigo que mora ali perto, que fala, mano, cola lá, se tiver, fica lá, tô chegando aí, é assim que você sabe drop físico. Então, eles soltam basicamente, a loja solta, uma lista das lojas que irão ter, e o portão de entrada. Então, se você quer muito aquele tênis, você tem que correr até o shopping, e ficar lá até o dia seguinte do horário do lançamento, naquela entrada, naquele horário. Não adianta entrar, puta, vou meter o louco, é que aí que eu acho errado já, não adianta entrar pelos portões de trás, pela garagem. Mano, se a loja postou aquele regulamento naquele portão, naquele horário, mano, não adianta correr, chegar na loja mais rápido, porque é o regulamento da loja. Ah, aí já aconteceu algumas outras coisas que eu posso dizer que já vi drops físicos com fila, que a fila era na frente da loja. Mas não vem ao caso. Mas sempre siga o regulamento do que a loja postar. Loja tal, unidade tal, portão na frente da droga raia. Fica lá na entrada da droga raia. Lógico que você não vai ficar na droga raia porque está fechado o portão. Mas você tem que ficar naquela entrada. Shopping tal, entrada tal. Fica naquele lugar, vai formar a fila. E, mano, sem perreco, sem nada, chegar lá na parada. Gente, é simples. Como reconhecer o sneakerhead? Mano, olha para o pé. Certeza que um vai estar de Jordan, um vai estar de Easy. Mano, se você ver uma galera, tipo, três pessoas de Jordan, Easy, chega lá na rua e você vai ter de, mano, vocês estão aí para a fila, quantos lugares são? Aí, geralmente, o cara tem que responder não, cara, só nós três aí, cola aí, qual o seu nome? Pá, vou adicionar aqui na lista. E é isso, chega para trocar ideia, não tenha vergonha. Os caras estão lá para pegar os tênis, é só chegar na maior tranquilidade. Não chega, por exemplo, fiquei sabendo aí que teve gente que já chegou e falou assim, aí, rapaziada, a fila não é que não, é lá, e eu sou o primeiro, tá? 50 pessoas, Na fila, olharam e ficaram no mesmo lugar. Agora, imagina se tivesse um cabecinha ou três cabecinhas quentes para dar soco. Então, ia dar confusão, ia cancelar o drop. Então, gente, chegar na maior tranquilidade, esse é o drop físico. geralmente, a loja solta, resumindo, a loja solta um panfletinho no estabilhão, essas coisas, falando local e, mano, vai para lá, forma a fila, tranquilidade, leva um lanchinho, uma cadeirinha, uma mochilinha, uma aguinha, e, mano, bora, como funciona amanhã, essas coisas. Lógico, tudo conversa. Ô, galera, vou lá no banheiro, lá no posto, já sabe, né? Geralmente, você tem um determinado horário, tem chamada, essas coisas, então, sempre fica atento, você pode sair para comprar um pão, alguma coisa, padaria, mercado, depende da região, eu fico em algumas regiões, então, algumas são mais complicadas do que outras. E vai acontecer agora flash drop ou drop físico? É, não sei, eu acho que algumas lojas vão optar para o drop físico, acho que flash drop vai zerar, não sei, juro que eu não sei, ver agora nas próximas lojas o que vai acontecer, tem um, é, no meu caso, o que estão fazendo aqui, mas eu vim aqui explicar como funciona flash drop e drop físico, as pessoas que não participaram de flash drop, eu acho que foi, algumas, alguns flash drop, acho que a maioria, mano, ó, do começo, assim, mano, foi bacana, é bacana, você pegar, caralho, corre, correria, aí você vê, neguinho, shopping correndo, já corri de Havaiana no meio do shopping, povo olhando louco, tem vídeos aí até hoje, rodando na internet, mano, eu acho da hora o flash drop, mas acho da hora também o drop físico, e imagina aí, depois já saiu a vacina, mas, todo mundo tomando a vacina, com certeza vai ser drop físico, eu espero, pelo menos, e é isso aí, qualquer dúvida que você tiver, pode me chamar no Instagram, VitorZago13, e comenta aí embaixo, se você prefere flash drop, ou drop físico, e é isso aí, mano, eu acho da hora, geralmente tem algumas cidades que não tem as lojas, então fica um pouco inviável, mas, se você tem a oportunidade de participar do drop físico, e nunca participou, cara, participe, é outra coisa, se ficar lá, basicamente, vai, vamos dizer, das 10 horas da manhã da sexta, até 10, meio dia do dia seguinte, você fica basicamente, mano, com uma porrada de gente que ama tênis, você basicamente conversa de tudo, você tem, você cria um networking, mano, você cria um networking nesse mundo de tênis, com certeza, espero que vocês tenham gostado, foi um vídeo simples, tranquilo, basicamente, mas tem muita gente que não sabia ainda, como que acontecia as flash drops, e não sabe como drop físico, e como se acompanha, né, os drops físicos, cara, a mesma coisa, ativa as notificações, das lojas, tá, tem no Instagram, você vai lá, três pontinhos, ativa as notificações, publicações de stories, e fica de olho, qualquer dúvida, pode me chamar no Instagram, sem problema nenhum, que eu respondo a todos, e o que vocês estão achando desses drops aí, é isso aí galera, valeu, banto de sneakerhead, espero que vocês tenham gostado do vídeo, valeu, falou e, fui!